Olá, salve Maria Imaculada! Vamos juntos embarcar numa aventura de barco com a turma do Pequeno Milite? Você já recebeu a sua na sua casa? Ligue pra gente, 0 operadora 11 4397 6500 Peça pra receber a revista O Milite e a revista O Pequeno Milite Na revista infantil você encontra atividades, encontra a vida dos santos, o evangelho comentado e adesivos pra deixar o seu material escolar ainda mais bonito Nessa edição dedicada a Nossa Senhora de Lourdes, na revista O Milite Frei Sebastião fala sobre a verdadeira cura que Nossa Senhora quer realizar na sua vida E também temos aqui o anúncio de um novo produto, de um novo meio de evangelização da milícia da Imaculada A revista Jovem Milite Ligue pra gente, peça a sua, 0 operadora 11 4397 6500 Ou aqui mesmo, mandando uma mensagem para nós Eu espero você! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto